Bom, você sabia que as toalhas do banheiro podem abrigar milhares de bactérias e transmitir doenças? Pois é, e como ficar livre desse problemão, pessoal? Qual será o jeito certo de lavar? O Dr. Bactéria vai explicar pra gente agora. Um pequeno armário que fica dentro do banheiro somente pra guardar toalhas. É um dos cuidados da professora Elza. Eu gosto de toalha felpuda e gosto de toalha que não é novinha. Se ela já tem um pouquinho de uso, fica melhor, mais gostoso de enxugar. Ela é atenciosa com o visual, combina toalhas com as cores do banheiro e também é cuidadosa com a higiene. As toalhas de rosto, que eu também uso pra enxugar a mão, no geral, a cada dois, três dias eu troco. As toalhas de banho, duas vezes por semana. A professora comprou até um varal elétrico de toalhas que ajuda a mantê-las secas nos dias sem sol. Eu tenho impressão, eu não sei, que a umidade é um problema sério. Alimento que é o resto de pele, mais umidade, mais um calorzinho do próprio banheiro. O que precisa mais pra bactéria crescer? Mais nada. O doutor Bactéria explica que nesse ambiente onde nós limpamos, existe risco de contrair doenças só pelo contato com toalhas sujas. Se você deixar mais de dois dias essa toalha, se você for passar no rosto, você está com risco de conjuntivite e outras doenças também. Então seria a mesma coisa, praticamente, você passar, você lavar o rosto com água no vaso sanitário. Quem usa o tapetinho de tecido também precisa trocar frequentemente. Também tem que ser trocado diariamente, porque qualquer bactéria que seja jogada pro ar, a tendência dela é cair. Então quando você aperta um vaso sanitário, ou mesmo você anda pelo ambiente, todos esses germes, eles ficam, todos eles, no tapetinho. E pra que realmente o processo tenha uma eficiência preventiva, é indispensável que tudo que foi feito lá no banheiro tenha continuidade aqui na área de serviço. Na hora de lavar as toalhas e o pano. Doutor, isso quer dizer na prática, a gente simplesmente abre a máquina de lavar, põe tudo dentro e liga, ou não é bem assim? Não, não é bem assim não. Bom, com relação à toalha de banho, pode colocar diretamente na máquina, sem problema que não existe uma contaminação tão grande. Mas com referência ao tapetinho e à toalha de rosto, tá? Você tem que proceder a uma desinfecção prévia. Pra quê? Pra não contaminar toda a sua máquina de lavar. Para a desinfecção, é preciso separar as toalhas dos tapetes. O doutor utiliza vinagre de álcool misturado com um copo d'água ou um desinfetante concentrado. 15 ou 20 minutos, depois é só colocar diretamente, não precisa nem enxaguar, gente, é colocar diretamente na máquina de lavar. Então, que ela vai até ajudar na própria higienização e desinfecção da própria máquina. Agora foi a vez da professora aprender novos cuidados para a casa dela. A partir de ontem, eu começo a fazer direitinho e a minha casa vai ficar impecável e ninguém mais vai pegar doença por falta de cuidado da mamãe.